Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, a gente está dando continuidade a nossos vídeos referente a parte da automação da esteira A gente explicou nos vídeos iniciais a lógica da operação, o link dos vídeos iniciais vai aparecer aí no final do vídeo E no último vídeo que a gente fez a sequência, a gente falou exatamente sobre essa parte aqui da força, a parte dos cabos e conexões E hoje a gente vai falar sobre a parte do sistema de segurança, aqui no caso a gente está utilizando o relé térmico e o motor de emergência A gente não utilizou o relé de falta de fase ou algum sensor de tempo para poder bloquear o sistema Então a gente está utilizando dois elementos muito comuns para a parte de segurança Então no caso do relé térmico, caso tenha alguma alteração referente ali, amperagem do motor, corrente do motor, relé térmico vai entrar em funcionamento Vou apertar o play aqui para simulação, ativei o disjuntor geral e vamos supor que o relé térmico dê algum problema Para simular a falha no relé térmico no simulador, é só clicar em cima dele O relé térmico tem o botão de teste, o relé térmico físico, a única forma comum de fazer o teste dele é só pressionar o botão de teste dele Então aqui no caso, quando eu clico nele, observa que esse contato 9596 ele abre, é um contato normalmente fechado E o contato aberto 9798 fecha, esse 9798 é o que vai para a sinalização de emergência indicando a falha no relé térmico Ou seja, essa sinaleira L4, ela está indicando falha no relé térmico Então no caso aqui, quando ele fechou, aqui está indicando a falha na operação referente ao relé térmico E aí no caso do sistema, a parte de comando não funciona Ou seja, aqui já está indicando que é uma falha no relé térmico, todo o sistema aqui está protegido Caso o relé térmico esteja ok, esse contato aqui está fechado Essa sinalização inclusive L3 não estava no circuito inicialmente, ou seja, essa daqui quando está ativada Você bateu o disjuntor, vou diminuir o zoom aqui Então quando você bate o disjuntor, ela já ativa, ou seja, está indicando que o quadro está energizado Tem corrente lá, está energizado, beleza E outro elemento de segurança que a gente está utilizando é a botoeira de emergência Pressionou a botoeira de emergência, ele corta ali a alimentação e está indicando que ele está energizado E aqui inclusive eu estou vendo um detalhezinho interessante Eu estou vendo que quando eu estou ativando a botoeira de emergência, ele está apagando esse aqui Indicando que o sistema está ali energizado Ele está apagando porque ele está após o contato da botoeira de emergência Então eu posso deixar esse contato Inclusive eu posso deixar ele antes do contato do relé térmico Porque aí eu vejo que está energizado o sistema, está chegando lá corrente Mas está tendo uma falha lá no relé térmico Então eu vou fazer isso aqui para a gente finalizar esse vídeo Eu vou deslocar mais esse aqui Acho que vai dar espaço aqui Achei que está bom Só passar aqui o cabo referente a Opa Vou colocar ele aqui em cima Achei aqui mesmo Cadê? A parte do cabo dele aqui Então aqui eu vou conectar ele aqui Conecto ele aqui, beleza Aí esse daqui eu vou apagar E vou levar ele lá para cima Agora vou descer ele aqui Vou descer ele aqui Vou deslocar ele aqui para o lado Pronto Aí no caso aqui Vou apertar o play de novo para simular Bateu o disjuntor Ele está indicando que o sistema está energizado O quadro está energizado E mesmo que você estiver falando relé térmico Ele não vai apagar Ou seja, o sistema está energizado Está com falha no relé térmico Vou desativar aqui a falha no relé térmico O sistema está energizado Bateu a emergência Então está energizado Mas a emergência está ativada E aí no caso ele fica sempre ativado Então no caso, teoricamente Se bateu o disjuntor Esse aqui não ativar Das duas zonas O LED, a sinalera está com algum problema Ou realmente o sistema não está energizado Não está passando corrente ali Que seria o caso Então beleza A parte de segurança está aqui No próximo vídeo A gente vai falar dessa parte aqui Que seria um pré-comando Para energizar a esteira A parte do quadro da esteira Então é isso Não deixe de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias Curta, compartilhe, divulgue Ajuda o nosso canal Fortalece E é isso aí, valeu Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos Aqui da parte da automação A gente está trabalhando aí Referente ao sistema de automação de uma esteira A gente já explicou o processo Como é que funcionaria aí no primeiro vídeo No primeiro e no segundo vídeo Os links vão estar aparecendo aqui no final E a gente já está trabalhando aqui na parte Do projeto elétrico Aqui do quadro de comando No último vídeo, inclusive A gente falou sobre a parte de segurança Tanto aqui do relé térmico Sinalização de cano Que se chama até energizado Botura de emergência Então foi basicamente Que a gente trabalhou aí no último vídeo Hoje a gente vai falar sobre Esse... Tem um contato de selo aqui E aqui a parte do transformador E a ponta de retificação Beleza, então vamos lá Então, simulando lá o sistema Ativou o disjuntor geral Beleza, aqui a lâmpada L3 Está indicando que o quadro é energizado E aí, quando eu pressiono B1 Ele energiza o sistema Para a esteira entrar em funcionamento Ou seja, a partir desse momento Que eu aperto B1 aqui Esse sistema já está funcionando Passou uma caixa no sensor O sensor identificou ali uma caixa O motor começa a funcionar Vou clicar aqui no sensor Simulando, então o motor ali Já entra em funcionamento Beleza E aí, o que a gente tem aqui Referente a esse comando Depois da botoeira de emergência Lembrando que aqui está A botoeira de emergência E aqui também Não são duas A gente está aqui utilizando Uma botoeira de emergência Que tem dois contatos Então, pode observar Que tem o mesmo tagueamento Aqui EM1 e EM1 Ou seja, nesse caso A gente está simulando Uma botoeira de emergência Que tem exatamente Esses dois contatos Exemplo, como essa daqui Então, a botoeira de emergência Que tem dois contatos Aberto e fechado Pressionou a botoeira O contato que está indo Para o comando fechado Abre E o aberto Que é o que vai Para a sinalização de falha Ele fecha E a identificação Que o sistema de emergência Entrou ali em operação Entra em funcionamento Beleza Então, só para Identificar Essa botoeira de emergência Inclusive, ela está aqui Na parte de botoeiros Seriam essas daqui A cogumelo Então, ele bota aqui Button Mushroom Que seria aí Cogumelo E aí, outro detalhe Até para a gente finalizar Para a parte que interessa Quando você clica nela Ela funciona Como uma botoeira De pulso Para ela travar Você clica Segura E arraixa para o lado Que aí, no caso As botoeiras de emergência Vêm com a trava Então, você pressiona Clica com o mouse Segura e arraixa Para o lado Que ele trava Beleza Então, vamos para a parte Que interessa Que é a parte desse Basicamente Que a gente vai focar Isso aqui Então, ó Primeiro ponto Essa botoeira B0 Que vem aqui na sequência É a botoeira de reset É a botoeira de pulso Normalmente fechada Então, independente Se a esteira está Em funcionamento Ou não Mas o sistema Estando energizado A partir daqui Se apertar Essa botoeira B0 Ela reseta O sistema Da mesma forma Como a emergência Também Pode observar Aqui Que a simbologia É bem parecida São contatos Fechados Então, a partir do momento Que eu aciono Essa Ou essa Aqui Ela corta Interrompe Ali a operação Por que Que ela interrompe Quando eu pressiono Ela Ela vai abrir O contato E a corrente Vai parar de passar Aqui E aí no caso Para o nosso sistema Tem um detalhe importante Que é esse contato De selo Aqui É isso aqui Que é esse contato De selo A gente já falou Várias vezes Aqui no canal A corrente Eu vou colocar aqui Para simular Para a gente observar Vou ativar O disjuntor Beleza Então, quando ativar O disjuntor A corrente Ela já vai estar chegando Aqui Na entrada Da botoeira Normalmente aberta B1 E também Nesse contato Auxiliar de K1 Que é o 1314 Beleza Quando a gente Pressiona essa botoeira A corrente Ela vai passar E ela vai chegar Exatamente aqui A corrente vai passar E ela vai chegar Na bobina Do contator Nesse caso aqui O contator K1 O objetivo desse contator Não é o contator de força É um contator realmente De comando Lógica de comando Então, quando a bobina Dele for energizada Seus contatos auxiliares Vão mudar a posição Quem é aberto Fecha Quem é fechado Abre Como esse K1 É aberto O que vai acontecer Com ele Ele vai fechar Então, a corrente Ela vai estar vindo Tanto Quando você pressionar A botoeira Como quando o contato Estiver fechado A partir do momento Que você deixou De pressionar a botoeira Na B1 Que é normalmente aberta Ela vai abrir Mas como a corrente Ela está passando Por aqui ainda A bobina Vai permanecer energizada Você diz Ah, mas eu soltei B1 Por que a corrente Está ainda passando Porque como a bobina Dela ficou energizada Esse contato fechou Então, a corrente Ela vai ficar vindo Por aqui Então, se você pressionar B1 100 vezes Nada deveria ocorrer Nada deveria ocorrer Porque a corrente Ela também está vindo Por esse lado aqui E a única forma De você cortar Isso seria com reset Ou B0 É emergência Eu vou apertar aqui B1 Observe que quando eu aperto B1 Eu vou deixá-lo aqui Pressionado E vou dar um zoom A corrente está passando Por que ela está passando Por esse contato Porque a bobina Foi energizada Ele fechou E aí no caso Quando você deixar De pressionar B1 A corrente Ela continua passando Normalmente E esse contato Aqui você não tem como Acionar ele Você só consegue Resetar Se apertar ali O B0 Cortou a corrente Já foi Se pressionar B1 De novo Ele volta ali A funcionar Normalmente Então aqui a gente Tem uma boteira De pulso Normalmente fechada Uma aberta As boteiras Elas estão nesse ícone Aqui Então a boteira Fechada que a gente Está utilizando É essa A aberta É essa aqui Que seria exatamente Esses dois Aqui Tanto aberta Como fechada Beleza A bobina Do contator Fica aqui nesse ícone Nessa caixa Esse primeiro aqui Fica atento Com o tagueamento A sinaleira Ela fica também Na mesma simbologia Tanto que é Coils and signals Ou seja Bobinas e sinais E aí no caso Aqui está A sinaleira Do sistema Essa sinaleira Inclusive Aqui é L1 Está indicando Que a esteira Está energizada Ou seja O motor Não necessariamente Está em operação Mas a esteira Já está energizada Ela já está em Pronto funcionamento A partir do momento Que o sensor Identificar a passagem Da caixa Ela já entra em operação Colocar aqui Para simular de novo Tive o disjuntor Pressionei B1 Aqui está indicando Que a esteira Já está energizada Aqui tem um detalhe Importantíssimo Que é esse aqui Transformador E ponto de retificação Por que a gente Está utilizando Transformador E ponto de retificação Esses ícones Inclusive Eles estão aqui Na parte De força Conexão Tem aqui Transformador Três fases Duas fases No caso A gente está Utilizando esse aqui E está utilizando Lá a ponte De retificação Por que a gente Está utilizando Para converter Essa alimentação 220 volts Para 24 volts E por que Que a gente Precisa disso Nesse caso Por causa Do sensor A gente está Utilizando Um sensor Aqui Capacitivo Está utilizando Sensor capacitivo E aí no caso A gente está Utilizando o sensor Do tipo NPN NPN Já que é Para o comando Não é para Usos em CLP Ela é programável Normalmente Se utilizaria o PNP A gente já fez Alguns vídeos Aqui no canal Explicando isso E aí no caso Como a gente Está utilizando Esse NPN Né Eu Pelo menos É bem raro Você encontrar Para dizer que não tem Eu particularmente Nunca vi Mas Pode ser que tenha No caso aí Eu nunca vi Desse NPN Com três cabos Ele sendo Para 220V Né Então no caso Aqui Como a base Normal Seria para 24V Né Corrente contínua Né Corrente contínua Então nesse caso aí A gente precisa Desse transformador Por causa Desse sensor Né Então É o detalhe Aqui da operação Beleza Então Aqui Aí um detalhe Para ligar Aqui o transformador Né E a ponta de retificação A gente vai precisar De fase neutro Né Então aqui Eu já puxei o neutro Aqui de cima Para chegar aqui No transformador E aqui na sequência Chegando na ponta de retificação Então Colocar Para simular novamente Apertei aqui O disjuntor Apertei a boteira B1 Então observa Que aqui Eles já estão energizados Então essa parte Aqui do comando Que é 24V Está ali energizada E só esperando O sensor Entrar em funcionamento Para que Operar Normalmente Beleza Então No próximo vídeo A gente vai falar Sobre isso aqui Eu acho que dá Para a gente finalizar No próximo vídeo Né A lógica aqui Do sistema No próximo vídeo A gente finaliza Essa lógica Encerrando Esse ciclo inicial Da esteira A gente vai fazer Depois uma atualização Que seria Aquela parte Dos atuadores Já que o software Ele permite Também o uso De atuadores De cilindros Né Então No próximo vídeo Não Mais para frente A gente faz Uma atualização Aqui Tá bom Então é isso Valeu Oi pessoal Tudo bem Estamos de volta Com nossos vídeos Referente ao projeto Aqui da automação Da esteira Esse é o último vídeo Dessa sequência inicial Né A gente ainda vai fazer Um vídeo Depois de uma atualização Né Utilizando a parte Do cilindro Ali pneumático Para retirar as caixas Né Dos cilindros Mas Aqui por hora A gente fechou Toda essa parte Do circuito Ali da esteira Né Até porque Essa parte Também do cilindro Ela basicamente Vai ser uma ação Quase que É A parte Né Aí do processo Mas vamos analisar Aqui como é Essa parte É 24 volts Né Essa parte aqui Que está faltando Para a gente analisar Aí a gente vai passar Aqui todo o passo a passo Né Referente a essa lógica Aqui da operação Né E aí nesse caso Basicamente O que a gente tem Que ficar atento Né No último vídeo A gente falou Sobre transformador E a ponta E a ponta Aqui de retificação Né Então Vou energizar Aqui para a gente Observar Apertar o play Aqui Eu vou ativar O disjuntor Né Então quando ativar O disjuntor Vou apertar Aqui a boteira B1 Né Que é para Energizar A operação Ali da esteira E aí Esse sistema Aqui ele vai Ficar ativado Né Então aqui Pode observar Aqui Cabo vermelho Cabo preto Né Ou seja Indicando A lógica Aí para Uma corrente Contínua Né Ou seja Nesse caso A gente está Levando em consideração 24 volts E basicamente O que é que acontece Né Observe Que esse cabo Aqui de baixo Eu coloquei Ele aqui Dando a curva Né Então aqui Está Essa alimentação Aqui está Com positivo E aqui Embaixo Está exatamente Com o negativo Né Então Está A alimentação Ali de positivo E negativo Beleza Quem é que vai dar O início A operação Quando a caixa Passar Pela esteira Né Quando a caixa Ela passar Pela esteira E o sensor Identificar ali A presença Então Este sensor É que vai Entre aspas Dar o sinal Para o motor Operar Né Mas como é que funciona Aqui no caso A gente está utilizando Um sensor Capacitivo Né E este sensor Ele é um sensor NPN NPN Né Este sensor NPN Né Ele é bem interessante Por que Dá para a gente Aplicar ele Ao comando Né Como de fato Está aqui E aí no caso Essa saída Dele É uma saída Exatamente ali Do negativo Né É uma saída Que vale para o negativo Diferentemente Do PNP Né Do PNP Entre aspas A saída Do sensor PNP Seria Ali Um sinal Positivo Né E nesse caso Aqui não Nesse caso Aqui a saída Dele É lado negativo Muita gente Confunde Ah PNP NPN A mesma coisa Tem uma diferença Grande E como eu já expliquei Aqui no canal Em alguns vídeos Isso tem uma diferença Muito grande Para a operação Sensores PNP Eles são muito Utilizados Quando a gente Está utilizando CLP Relé programável Né Temporizador Né Então É muito comum Utilizar ele Para esses sistemas Porque ele vai gerar Um sinal positivo Ali na saída Nesse caso Aqui não Nesse caso A saída Dele Vai ser exatamente Alimentar O negativo Do elemento Ou do elemento Ou dos elementos Que ele está ali Associado Nesse caso Aqui Desse comando Ele está associado A essa bobina Desse contator K2 Né Ele está associado A essa bobina Desse contator K2 Né Então Basicamente O que acontece Vamos analisar Aqui o passo a passo Vou colocar De novo O play Para a gente Observar Ativar o disjuntor Pressionar B1 Beleza Esse elemento Né Se a gente for seguir Aqui pelo positivo Né Se a gente for seguir Aqui pelo positivo A gente vai encontrar Logo um contato Auxiliar Aqui de K4 Né Esse elemento Aqui ele é importantíssimo Porque Ele Vai servir Ali para cortar A alimentação Né Ali do sistema Dar um reset Né Mas a gente vai falar Sobre ele depois A gente vai observar Aqui agora Né Então Está aqui chegando O positivo Na entrada Do sensor Né Está chegando positivo Aqui na entrada Do sensor E ele vai ativar Quando Quando ele receber Um sinal Né Então Quando a caixa Passar ali Por ele Ele vai Fechar Esse contato Quando fechar Esse contato O que vai acontecer O sinal De saída dele Que vai ser O negativo Vai chegar A bobina Ali de K2 Né Então A bobina Vai ficar energizada Quando a bobina De K2 Ficar energizada Qual o contato Que vai fechar Esse aqui Né Esse contato Vai fechar Esse aqui Inclusive O que vai acontecer Com ele Ele vai abrir Ele vai abrir Ali momentaneamente Só que aí O que acontece Quando esse contato Fechar Aqui Esse contato Fechar E esse aqui Abrir Supondo aquela Relação Da passagem Da Da caixa Então Imagina que tem Uma caixa aqui A caixa Passando ali Na frente Do sensor Ou seja O sensor Não mais Identificando A presença Ali da caixa Ele vai Voltar A ficar Aberto Novamente Vai ficar Aberto Novamente O que vai garantir Que a esteira Ainda permaneça Em operação Vai ser Esse contato De selo Aqui Aqui é um contato De selo Utilizando Dois contatos Auxiliares Porque Quando fechar Esse contato Aqui de K2 Olha quem ele vai Energizar K3 Quem é K3 K3 Vai ser exatamente A bobina Que vai Quando energizado Seus contatos Auxiliares De força Vai ligar o motor Então Mesmo quando A caixa Não estiver passando Na frente Do sensor Como esse contato Vai fazer Isso aqui Ele vai Permanecer Fechado E aí O sistema Vai ficar Em operação Até que O tempo Que esteja Presetado No temporizador Finalize E aí Deu reset O reset O reset Não Ele vai Só desativar O motor Ali Do sistema Não é Um reset Porque A partir do momento Que a caixa Entrar em operação O motor Volta a funcionar Porque Esse sistema Tem de fato Um reset Que é Que é Esse B0 Vai estar Vai estar Ativado Então Esse contato Vai estar Fechado Esse contato Vai estar Fechado Esse aqui Vai estar Aberto E essa bobina Aqui com a 3 Vai estar em operação E aqui Essa lâmpada Inclusive Está indicando Que o motor Está em operação Beleza Então Isso é o que a gente Que é A caixa Está ali na frente Vamos supor Uma caixa Enfileirada Na outra O motor Está lá em operação Tranquilamente Sem problema nenhum Né E esse contato Com a 2 Aberta Aqui para a gente É ótimo Porque Aqui É onde está A bobina Do temporizador Então Aqui o temporizador Nem ligado Vai estar Vamos simular Aqui Vou pressionar Ele Vou deixar ele Pressionado Pronto Ele está Dessa forma Os dois contatos Fechados Aqui abertos Ou seja O temporizador Nem em operação Vai estar Então Nessa condição Porque a gente Quer que a esteira Fique ali em operação Né Quando a caixa Estiver ali Na frente dela Beleza Então A partir do momento Que a caixa Parar De passar Na frente Do temporizador Do sensor O que é que vai acontecer Cortou o seu comando Mas observa Que o motor Ainda está ali em operação Por causa Daquele contato De selo Aqui Beleza Só que aí O que é que vai acontecer Se der os 30 segundos Ali da operação Esse temporizador Aqui está O tempo está rolando Quando atingir O tempo Observa Que tem aqui Um contato auxiliar Do temporizador Esse contato Que é aberto Ele vai Fechar A partir do momento Que ele fechar Isso aí vai ser muito rápido A partir do momento Que ele fechar Ele vai ativar Aqui a bobina De K4 Que vai cortar Aqui Toda a alimentação Do sistema Então Quando passar Os 30 segundos Esse contato Auxiliar K4 É que vai desativar O motor E a partir do momento Que um outro elemento Passar ali na frente Do sensor Já era Então Vamos colocar aqui Para simular de novo O caixa passou Na frente do sensor Ele está lá em operação Beleza E aí no caso Está contando o tempo Aqui Quando atingir o tempo Essa bobina Vai ser alimentada Porque esse contato Vai fechar E aqui vai resetar Tudo rapidamente E o motor Vai Parar de operar Deixar aqui Eles enquadrados Quando der o tempo Aqui Alimentou Cortou O motor Desligou Beleza Então E aí no caso O que acontece Você diz Ah mas Se uma caixa Passar na frente De novo Como é que vai energizar Isso vai ser energizado Porque o sensor Ele vai funcionar Basicamente ali Como a botoeira Por exemplo A caixa passou Aqui na frente De novo O motor Está ali em operação Então Deu um intervalo De 5 segundos Passou outra caixa Olha o que acontece Ele sempre vai estar Resetando a bobina Do temporizador O temporizador Que vai proteger Ali O nosso bolso Ali para Questão da economia Ali para o motor Não ficar funcionando Direto Então A caixa parou De passar O temporizador Começa a contar E aí é quando Ele vai Fechar esse contato Vai ativar a bobina Vai proteger o sistema Caixa passou na frente Sempre ali Vai estar Resetando a bobina Do temporizador Beleza Precisou desativar o sistema Pode pressionar o B0 Que ele vai resetar Aqui tudo E aí no caso Esse reset É um reset real Ou seja Você precisa pressionar B1 Para ativar novamente E aí O sensor A caixa passou na frente Do sensor O motor Volta ali a funcionar Se pressionar a emergência Para tudo Ele reseta Desativando a emergência Novamente Tem que apertar B1 A caixa passou na frente Do sensor O motor Volta ali a funcionar Onde é que estão Esses elementos aqui O sensor A gente já mostrou Em outro vídeo Ele está aqui Nesse aqui Detectores Então aqui tem uma série De sensores No caso Esse aí é um capacitivo Está aqui Um capacitivo Esse aqui é um fechado Que eu peguei Mas a gente utilizou Lá um aberto Só um detalhe aqui Sobre os sensores Quando você pega um sensor Pode observar aqui Ele não está Igual a esse aqui Esse aqui está com Três cabos Que é o comum Esse aqui está com Dois cabos Você pode utilizar Os dois cabos Normalmente Os dois cabos É quando tem Uma Para 220 volts Mas aí no caso É mais comum Encontrer ele Com três cabos Então marca aqui Três wires E aí você vai selecionar Se vai ser PNP ou NPN Ainda tem essa possibilidade De conexões laterais Ele muda aqui o formato Eu vou selecionar ele Para você ver Ele muda o formato Mais próximo Do que seria um sensor Normalmente Com os três cabos Ali saindo De um ponto específico Mas aí você pode Estar selecionando Um ou outro Então está aqui O sensor Em operação Beleza Sensor bobina A gente já viu Só a caixa do temporizador Que ele está aqui Na caixinha Então o temporizador Está aqui Esse temporizador Que a gente está utilizando É um temporizador On delay E o contato auxiliar Desse on delay Está aqui na parte De contatos Tem um contato aberto E tem um contato Aqui fechado Dele A gente está utilizando Aqui um aberto Referente a esse Temporizador Beleza Então é isso Não deixe de se inscrever No canal Vídeos novos Todos os dias Curta Compartilhe Divulgue A gente finaliza Esse ciclo inicial Da esteira E aí quando a gente voltar Acho que aqui Uma, duas semanas A gente vai fazer Essa atualização Utilizando os cilindros Tá bom Então é isso Valeu